Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wack e galera, bem-vindos a Euteria Adventures Os primeiros minutos aqui no canal do Wack a Mais, que é um prazer ter vocês comigo Galera, sejam que eu já trouxe de algumas formas para o canal Na verdade, eu acho que eu fiz algumas lives sobre Euteria Os desenvolvedores me procuraram novamente, pedindo para eu fazer mais um vídeo Esse vídeo aqui está sendo patrocinado e eu vou trazer Euteria de novo para vocês O que eu posso dizer de cara para vocês? O que eu posso dizer aqui de cara, tá? Comparado lá com o que vocês viram no início, o jogo evoluiu bastante O jogo agora tem um launcher, eu notei que nós temos mais de um tipo de servidor Mais de um servidor em uma localidade diferente, tem na North America e na Europa Lembrando galera, que Euteria é um MMO russo que está sendo desenvolvido ainda Ele ainda está na versão Alpha, que o pessoal está colocando bastante esforço O que é bacana, né? O que é bem bacana Mas vamos dar uma olhada, vamos entrar dentro do jogo Vamos ver se tem aquelas coisas esdrúxulas de novo Vamos dar uma olhada aqui como que o jogo está Eu ainda não entrei no jogo desde que... desde aquelas últimas vezes O nome do meu personagem vai ser o Waka O que? É, foi só falar bem, né? Vamos dar um reconnect aqui, vamos ver o que vai dar Play the game Vamos criar o Waka, vamos ver se vai dar certo Isso não é bom, né? Primeiro, eu consegui cair Ok Uma coisa que me atrai bastante, e eu já disse isso desde o início A arte do jogo, não dentro do jogo em si, dentro do jogo em si eu acho que falta um pouco de polimento Mas a arte geral do jogo, o que eles esperam para o jogo, eu acho bem bacana, tá? Ele é um jogo a la... Fly, sabe? Como que era o nome do Fly? Esqueci, Dungeons & Dragons, era isso? Não, não era, né? Enfim Ele é um jogo muito parecido com aquilo E ele é um jogo que ele visa... Ele visa um gráfico mais cartunesco, né? Ele visa um gráfico muito mais cartunesco Vocês já podem notar aqui, né, galera? Que o menu do jogo, a cara do jogo aqui, a interface do jogo Ela mudou muito, né? Ela mudou demais, eu diria E esses personagens aqui, tem um pouco mais de polimento agora Antigamente essas status aqui não eram tão bem definidas assim Esse personagem aqui, eu não tenho a mínima ideia do que é Um Gateway Keeper O guardião do gate aí, do portão Ok, deixa eu clicar aqui Aí, saudações, meu nome é não sei o que Eu simplesmente vou pegar a missão que eu tenho que pegar E eu tenho que completar o primeiro encontro Agora eu tenho que receber a... Eu tenho que achar meu calling Ah, eu tenho que achar meu chamado Então nós temos aqui com esse cara Esse cara aqui é o que? Ele é um tipo um doida? Ele é um summoner, beleza E você? É o que? Você é um fighter, é um guerreiro Ok, e você? Você é um arquiteto O que o arquiteto faz? O chamado do arquiteto Ok E esse cara aqui, ele é o que? O demolisher Então, demolisher Arquiteto Interessante Esse é o summoner E esse aqui é o guerreiro Eu acho que eu não joguei de demolisher ainda, tá? Eu acho que de todas as outras eu joguei Vamos jogar de demolisher De arquiteto, perdão Tô falando completamente errado De demolisher eu já joguei De fighter eu já joguei De summoner eu não tenho certeza Mas de arquiteto eu tenho certeza que não Então nós vamos ser arquitetos Me fala sobre as técnicas do arquiteto Tipo um monge ali, né? Usa punhos e tudo mais É você Recebi o chamado do arquiteto É com certeza isso É um negócio baseado no monge Perfeito E agora eu tenho que falar com aquele cara ali de novo, né? O Orvus E aí Orvus, tudo bem? Vamos fazer os básicos aqui e tal Tudo mais Ninguém lê essas quests, né galera? Fala sério Eu acho que eu li as quests Quando eu joguei o World of Warcraft Pelas primeiras vezes, tá? Quando eu joguei o World of Warcraft Pelas primeiras vezes Eu lia todas as quests E quando eu joguei lá em Neish Também há muito tempo atrás Quando não se tinha guias ainda Na internet nem nada Eu era obrigado a ler a quest Porque senão eu não sabia o que fazer, tá? Então nessa época eu li Hoje em dia é só Next, 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 finish Basicamente Eu acho que ele tá me mandando ir pro E falar com o guarda Que tá aqui na frente Essa missão inicial Aparentemente não mudou Eu ainda não entendo O que são esses pontinhos, tá? Se é só pra você andar mais rápido Alguma coisa assim Cadê? Aqui O Stripe Não, isso aqui mudou também Esses bichinhos Eu acho que não tinha aqui Vamos falar com o Stripe aqui Um Foreman Não tenho a mínima ideia O que é um Foreman Mas vamos completar a missão aqui com ele Perfeito Eu quero ir pra batalha Pra mostrar pra vocês Como que funciona, galera Vai ser bacana E agora eu tenho que achar O Portal Key Tá? Como que eu acho o Portal Key? Deveria ter lido, né? Não tenho a mínima ideia Como que eu acho o Portal Key? Deixa eu abrir o Journal aqui de missões Talvez ele me mostre Main Eu não consigo clicar aqui Encontrar o Portal Key Para um território privado Tá? Se não me engano, galera Esse jogo aqui Tá? Ele também Ele quer Quer deixar O sistema de crafting Não o sistema de crafting Mas o sistema de housing Dele Eles querem dar uma aprimorada Todo mundo aqui vai ter uma house Você é meio que teleportado Para uma Região diferente Tudo mais Então Isso O pessoal quer fazer Dentro do jogo Só que Eu confesso Que eu não tenho A mínima ideia De como funciona Bom Aqui no mapinha Tá marcando alguns lugares Tem Portal Key Vamos lá Tentar achar um Vamos tentar achar Essa aqui Que está Alguns metros De distância Não sei Tá 10 metros de distância Vamos subir aqui Será que por aqui tem? Vamos subir de novo Portal Key Beleza Achei uma Portal Key Recebi a quest Com isso aqui Agora tem que falar Com o Strip De novo Ai ai Pera ai Amizade Para de me jogar Para cima Oh fuck's sake Inclusive aqui tem Várias Portal Keys Né? Au Eu vou morrer Desse jeito Dá para parar Por favor Ok Vamos falar aqui Com o Strip E aí Strip Gostei das minhas luvas Vocês gostaram também Bem estilo né galera E aí Strip Qual que é? Beleza Entreguei a Portal Key E agora tem que falar Com o Gaster Para o Plot Para a Progressão Tem que ir Para a Zona Privada Deixa eu falar Com o Gaster Primeiro Porque eu acho Que ele está Mais próximo É Ele está aqui do lado Inclusive né O Guarda Eu sabia que a gente Falava com o Guarda Guarda você está Meio acabado né Vocês não acham galera Esse Guarda aqui Eu acho que Não sei não Ficou tempo demais Aqui né O que vocês acham? É Tá bom Ok Vou falar com ele E aí Guarda Beleza Falei com ele E agora Eu tenho que Fazer o que? Aqui o Portal Para a Casa E aqui é o Training Grounds É Eu tenho que ir lá Destruir alguns Dummies Vamos destruir os Dummies Então Vamos para o Training Grounds Aqui E depois a gente vai Para a Casa Vai Cadê? Deveria estar por aqui Certo? Eu acho que não é Dentro da Casa Sinceramente Eu não acho Que seja dentro da Casa Deve ser do outro lado Aqui ó Esses Dummies Deve ter jeito De acessar Ah é Exatamente isso Então aqui os Dummies Ele manda eu vir treinar Aqui galera Ele fala Ah vai lá testar As suas magias Uou Eu gostei isso aí hein Vocês viram o socão na cara Ó Soco na cara do Dummy Galera O O marido Da minha Da minha cunhada Se chama Dummy Ainda bem que ela não está vendo Eu jogando isso aqui né Ah 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 Uou Puff Curti galera Curti 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 Boa 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 Ok Tem T também né Que eu não testei Até ele arranca o Porrete Até ele arranca o porrete E aí Puff 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 Ok Ah E agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que ir ali Conversar com o cara Acho que tem um jeito de correr Como que era? Era com Shift Dig Getter Dig Dig Hold Pera What? Como que eu faço isso? Como que eu ativei isso? Pra falar a verdade Estava segurando Shift Eu acho E aqui eu consigo pegar? Getter Sei lá Eu acho que eu apertei Shift Sei lá Eu estava procurando o botão de correr Essa é a verdade Vamos falar com o Gaster aqui de novo Meu brother Camarada Fantasminha E aí Gasper Ah não Gaster Ok Falei com ele Completei a missão Né De alguma coisa ali Recebi uma missão É isso Plot Twist E eu preciso ir para a zona privada Vamos aqui no portal Vamos entrar no portalzinho aqui Vamos lá para a zona privada Vocês vão entender o que eu estou falando Eu vou teleportar como se fosse para uma outra dimensão E aqui é onde o sistema de housing faz sentido Eu não sei como que o jogo vai te ensinar ainda Né? Isso não estava claro lá nas primeiras vezes que eu joguei Como que o jogo vai te mostrar como criar casas, tá? Eu sinceramente não sei como que ele vai fazer isso Mas vamos dar uma olhada aqui Como que está o esquema Que é isso? Ah, eu posso abrir os status do privado aqui Ok, vamos ver aqui Ah, meus troféus e tudo mais Legal E dá para eu comprar O que é isso? Direcional Blast Então, mínima ideia Isso aqui é da minha casa Se eu apertar aí Eu vejo meu personagem Tipo isso Ok Legal Então, beleza Aparentemente eu não tenho nada ainda Né? Eu tenho 0 de 20 improvements 0 de 5 quests completadas 0 de 4 de segredos De NPCs secretos 0 de 9 de monstros especiais E 0 de 16 de troféus Então, basicamente eu não tenho nada ainda, né? Aqui é para eu sair da minha casa E minha casa Eu tenho um território aqui grande Terreninho bacana esse aqui Legal Então, um dia Quando eu for rico Tiver muito recurso E farmar um monte de troféu Eu vou ter uma casa aqui Beleza Vambora Não olhei se tinha alguma coisa na missão para eu fazer, né? É, eu tenho que escolher Para onde eu vou ser teleportado Eu vou ser teleportado para cá Não, para cá é o mesmo lugar Oh crap Como é que eu saio daqui? Aqui é o lugar para sair Hum Tem que ser aqui mesmo Eu só não achei o lugar Eu nem consigo Eu nem consigo clicar em outros lugares Ah, está de cá Ok Será que isso aqui tudo é para housing? Isso aqui tudo serão lugares de housing Aqui tem... Ah, é exatamente isso Heroes Islands, né? Então aqui são as... As ilhas de cada herói Beleza Blue Shark Island Deve ser algum chefe fodão Leonard's Island Deve ser algum chefe fodão Faldaren Tem a mínima ideia que é aqui Aí tier 1, tier 2, tier 3 Bom, eles ainda estão desenvolvendo, né? Antigamente não tinha esse mapa aqui Não tinha dessa forma, galera Isso é bem interessante Na verdade, curti bastante Aqui é o lugar da arena E aqui é o Angelo Castro Tá bom Vamos para o Angelo Castro Aparentemente é de graça E eu preciso ir lá, né? Vamos ver o que está rolando Por enquanto eu não mostrei Nenhum PV para vocês, né? Galera, agora que eu reparei Eu tenho uma missão ali de progressão Colocar um workbench no lugar privado Eu acabei não fazendo isso Então eu vou voltar lá rapidinho Tá? Pequeno cortezinho aqui Eu já volto para vocês Ok, galera Eu voltei aqui para a minha housing E ficou a noite Como vocês podem ver Uma das coisas que eu descobri Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho Eu acho que é aqui, né? Eu consigo furar buracos aqui Deixa eu furar na ponta aqui Mas eu consigo furar buracos Bom, eu estava conseguindo pelo menos Não sei exatamente para que serve Mas o fato é Eu consigo furar buracos aqui Vamos colocar o workbench Eu apertei F1 aqui, tá, galera? Vamos colocar o workbench aqui Vamos ver se a gente consegue Completar as missões Além disso, eu tenho que criar um birch E um white brick block Ok Vamos clicar aqui Vamos criar um... Cadê? Não tem essas coisas aqui Não existem essas coisas aqui Criar um birch wood block E criar um white brick block Deixa eu achar isso aqui, galera Um segundinho Ok, galera Eu achei aqui, ó Ele realmente estava lá no workbench Mas aparentemente eu não tenho a madeira necessária Eu preciso de uma birch Para fazer isso Será que eu consigo quebrar essa madeira? Vamos ver Ok Consegui Acho que peguei os boards Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui também Talvez eu não consiga Aparentemente não Acho que ele está segurando todo o negócio aqui Vamos quebrar essa pedra aqui então, talvez Talvez a pedra a gente consiga Ok? Consegui Peguei alguma coisa ali Duas stones Perfeito Vamos vir aqui E agora eu consigo fazer o birch wood block Vamos fazer um Perfeito E o white brick block É exatamente isso que eu preciso Perfeito Vamos cumprir a missão Certo? E eu tenho que colocar eles em algum lugar Beleza Acho que é no F2 Ah Ele só está me ensinando a construir Legal, legal, legal Gotcha Gotcha, gotcha, gotcha Interessante Vou colocar um birch aqui Um blocozinho Pronto Posso colocar Eu construí 10 blocos na verdade Eu posso ligar um do lado do outro inclusive Desafiando a lei da gravidade aqui Legal Bem interessante E eu tenho que colocar o birch também Como que eu faço para subir Ah, assim Ok Colocar a portinha aqui Completei a missão Linha de bloco de qualquer tipo Eu quase fiz isso, né Acho que eles Não, não é voxel Qual que eu estava usando Acho que ele é esse aqui Tá, como que eu vou Colocar aqui em cima Sim, já tem 5 aqui 1, 2, 3, 4, 5 Já tem 5 1, 2, 3, 4, 5 Os blocos são infinitos, né Não, acabou o recurso Ok Assim, sinceramente É Ops Eu já coloquei Linha de blocos de qualquer tipo Eu já fiz isso Wtf Bom Eu não vou ficar brincando aqui mais Vamos conversar lá com o Tiki Que eu quero mostrar para vocês Como que é o combate, galera Um segundinho Vou voltar lá E eu já mostro para vocês Como que ficam as coisas aqui Tudo bem? Galera, eu estou chegando aqui Para cumprir minha próxima missão Eu acho que eu já estou bem perto Installed Tiki Deveria estar aqui, ok? E aí E aí, Tiki Na verdade Como é que vai você Conversar nós dois aqui Beleza? Cumpri a missão E agora ele está mandando eu ir Através do portal Para Falderen Falderen Vamos lá Vamos ver se tem monstros aqui Se a gente vai cumprir Nossas primeiras missões Derrotando monstros Ok, galera Falderen aparentemente É uma cidade, tá vendo? É uma cidadezinha aqui Ainda não está povoada, né Por NPCs e tudo mais Mas Dá para ver claramente Que é uma cidade Tem um NPC ali na frente Eu não sei até que ponto Os jogadores vão poder usar isso Inclusive eu passei do coração do negócio É aqui Euteria Heart Vamos apertar F Para conversar com a Anastasia Porque a Anastasia Aparentemente é o coração de Euteria Está tranquilo É nós, Anastasia Fiz alguma coisa aqui E vamos pegar a próxima missão Em Teluna Ok? Vou falar aqui com esse NPC E aí Teluna Como você está fazendo, mano? Quase eu acho Vou pegar aqui Beleza E agora O que eu tenho que fazer? Pular Agora eu tenho que pular Nas nuvens Está bom, né? Onde eu tenho nuvens aqui Vou tentar achar uma nuvem aqui Já volto com vocês, galera Um segundo Ok, galera Tem algumas nuvens aqui Está vendo? E de fato Aqui No Euteria Você consegue pular Nas nuvens E não morrer, tá? Inclusive isso era Uma das maneiras Que eu fiz Para viajar Entre as ilhas Para quem viu Minhas gameplays anteriores, tá? Então deixa eu só sair daqui Já pulei o tanto Que eu tinha que pular Vamos falar com o NPC Lá de novo E ver se a gente vai Matar mob finalmente Galera Você viu o título Da Teluna aqui, ó? Cloud Wonder Ok, e aí Teluna O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que falar Com o Bob Cadê o Bob? Vamos achar o Bob aqui E aí, Bob? Como é que vai? Não queria mentir não Você está com um chifre Meio estranho, hein? O que você está falando? Ah, pular no Mushroom agora Meu Deus O cara me jogou lá Do outro lado do universo Vamos falar com o Bob de novo O Bob já falou Que esse chifre aí Não está caindo legal Você pode, né? Tentar mudar isso aí Talvez Vamos para o chest aqui Vamos cumprir a missão Galera, socorro Tem um porco me atacando Que porra é essa, bicho? Está doido, porra O que eu fiz com você? Está doido Porrada na cara Do porco É isso aí O porco me deu melancias Faz sentido Oh, God Sai Toma Ah, isso dá um stun no bicho Interessante Interessante Mais melancia Assim, só que eu destruo o lugar, né? Isso não está tão legal assim O arco é o destruidor de lugares Ok Aqui o chest que eu tenho que pegar Beleza Destruído com sucesso Atenção, gato Beleza Destruídos com sucesso Peguei um monte de De coisa aqui estranha Vou apertar Para usar o chest Ah, e o chest O que que deu? Deu uma chave? O que que é isso? Fiz um novo amigo E agora eu tenho que falar com o Ian Onde está o Ian? Espera aqui Ninguém quer falar com você não Ah, eu acho que eu tenho que pular Nesse gocumelo Para ele me levar para Para ele me levar embora Ou será que eu arrisco Pular na nuvem? Não sei Nossa senhora Vocês viram isso? Ah, vamos lá falar com o Ian E aí Ian Deixa eu te falar Tem uns porcos desse aqui Ali em cima Que não está rolando não Os caras são brabos Beleza Entreguei aqui E agora? Eu tenho que pegar Pine trees Será que isso aqui? Dessa aqui serve? Será que é isso? Não, ele está mandando eu fazer Getry, né? Se é Getry, galera Eu acho que é Simplesmente assim Ok É, de fato Era assim mesmo Beleza Então Isso aqui eu já entendi Vamos entregar aqui Ah, legal Legal, legal Curti, curti, curti É um jeito bem melhor De extrair, né? Madeira Ao invés de ficar ali Batendo igual um trouxa No negócio Deixa eu pegar isso aqui Rapidinho, galera Eu já volto com vocês Beleza, galera? Peguei tudo aqui Que eu tinha que pegar Vamos lá entregar Para o Ian de volta, né? Vamos achar ele aqui Tirar essa coisa da tela Deu Ian E aí Ian? Tudo bem, meu querido? Cuidado com esse porco aí, viu? Não é de confiança, não Que mostra o negócio dele Ah, peguei um nível 2 Do pecador de árvore Legal, legal, legal Vamos ver se funciona melhor Não sei exatamente Para que que funciona Mas eu peguei um nível 2 dele Sei lá Para mim não fez diferença nenhuma Talvez o nível de coisa Que eu possa pegar É diferente Tá gastando o mesmo Tanto de energia Talvez esteja caindo Mais material Mas daí eu não tenho certeza Se foi, tipo A árvore que eu cortei Ou o que que foi, não Vamos ver É, não necessariamente Não sei Sinceramente não sei Não sei qual que fez a diferença Provavelmente tem alguns bichos Algumas árvores Alguns recursos Que você precisa evoluir Esse Gator Para você conseguir Pegar Mais material Pegar materiais de tipo Diferente Coisas desse tipo, né? Agora ele está mandando Eu ir pegar ore Mineral Alguma coisa Bom Na verdade, galera Eu vou encerrar o episódio Por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado O jogo está tomando Uma linha bem interessante, tá? Ainda não é um jogo Que me encanta Eu provavelmente Não passaria horas Jogando Eutéria Mas ele está tomando Uma linha interessante Eu acho que vale a pena E lembrando que isso aqui Galera, só está na versão Alpha, tá? Isso aqui é o Alpha Do Alpha ainda Então eu vou deixar O link aqui na descrição Para quem se interessa Pelo jogo Que quer que marcarem lá Como favorito No Steam Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem aí no comentário Pedindo por mais episódios Caros Ou vocês queiram Mais episódios Quem que é esse cara? Meu Deus É um Pink Slime Não É um Pink Slime Socorro Aquele abraço Do ar Aqui Até mais Galera Tchau, tchau E aí Tchau